Em um mundo onde a confiança é uma mercadoria rara, um homem descobriu o preço amargo da sua ingenuidade. Sua esposa, a mulher quem jurou amá-lo, o traiu e fugiu com outro homem, deixando-o em um abismo de desespero e solidão. Após anos de silêncio e perguntas não respondidas, ela retorna, trazendo consigo uma criança e lançando sobre ele dúvidas sobre tudo o que ele achava que sabia. Eu não via as verdadeiras cores da minha esposa até a última vez em que perdi meu emprego. Eu costumava ter uma posição sênior em uma grande empresa. Meu emprego tinha muitos benefícios e pagava bem. Era tanto que minha esposa não precisava trabalhar. Eu cuidava dela, ela era uma boa esposa, cuidando da casa, de mim e da minha mãe. Minha mãe é muito idosa, e eu decidi que ela ficaria comigo em vez de ir para um asilo de idosos como meus irmãos queriam. Deixei de falar com meus irmãos sobre o assunto. Eles não valorizavam tudo o que minha mãe fez por nós para chegarmos onde estamos agora. Agora que ela está velha, cega e precisa de cuidados, eles querem trancá-la com estranhos e simplesmente esquecê-la. Eu não posso permitir que uma coisa dessas aconteça, então a levei para morar conosco. Maria e minha mãe se davam bem até onde eu sabia, e se tinham problemas uma com a outra, eu nunca soube. Se minha esposa me dissesse que havia certos aspectos de sua vida com os quais ela não estava feliz, eu teria feito qualquer coisa para fazê-la se sentir confortável. Quando ela largou o emprego porque odiava, eu não tive problemas em sustentá-la. Dinheiro não era um grande problema para mim, eu costumava cuidar dos meus entes queridos e viver uma vida confortável. Foi por isso que, quando fui implicado em dinheiro que havia sido roubado no trabalho, foi uma surpresa. A pessoa com quem eu trabalhava era alguém não confiável, mas como ele era sobrinho do chefe, eles me fizeram de bode expiatório e me demitiram. Não ficou registrado em meu histórico e ainda recebi alguma compensação, mas agora eu tinha que procurar emprego. Bem, encontrei um emprego, mas foi uma grande degradação em relação ao que eu tinha antes. Então, minha esposa, que não gosta de trabalhar, me disse que queria fazer alguns trabalhos de modelo. Ela tem 32 anos e ainda parecia muito jovem na época, então não a impedi. A escolha era dela, desde que ela estivesse feliz. Eu ia a algumas de suas sessões quando tinha tempo, e podia ver que ela estava realmente feliz. Com ela fora de casa, contratamos uma enfermeira para cuidar da minha mãe dia e noite por meses. Esse arranjo funcionou para nós. Até eu ver aquelas abotoaduras. Eu estava procurando minha gravata. Maria estava fora em uma sessão de fotos, e eu não queria incomodá-la. Então comecei a procurar por conta própria e encontrei uma caixa muito grande. Pensando que talvez ela tivesse colocado minha gravata nela com todas as outras coisas dela, eu a abri. Encontrei principalmente as coisas dela lá, mas então me deparei com um conjunto de abotoaduras. Eu podia ver que eram de uma marca muito cara que eu não poderia pagar. Ela não tinha irmãos. Então, por que ela tinha essas abotoaduras caras? Fiquei levemente perturbado pelo fato de ela ter abotoaduras que pertenciam a um homem de sua equipe, mas pensei que provavelmente havia uma explicação razoável, e que ela não estava realmente traindo. Quando ela chegou em casa, perguntei a ela, de quem são as abotoaduras? E ela imediatamente começa a rir e me diz que são para mim. Ela esqueceu de me dar. Ela me disse que os recebeu em uma sessão de fotos. Disseram a ela para dar ao marido ou a um amigo. Eu me senti muito bobo por suspeitar dela assim. Mas então minha mãe me disse para ter cuidado. Ela disse que minha esposa pensava que só porque ela é cega, não podia ouvir. Mas minha esposa estava mentindo para mim às vezes quando ia para uma sessão, já que estava usando meu carro na maioria das vezes. Ela achava que ficava melhor com ela, e quem era eu para discutir? Decidi rastrear meu carro. Minha esposa nunca foi aos lugares onde disse que iria, mas ainda assim, de alguma forma, ela voltava para casa com o dinheiro que ganhou do trabalho. Mas ela não foi para o endereço específico do trabalho mais do que uma vez. Quando pesquisei o endereço, descobri que pertencia a um fotógrafo. Perguntei a minha prima, que tem 20 anos, se ela poderia descobrir mais sobre o fotógrafo. Assim que ela viu as fotos dele, disse que o conhecia. Ela me disse que ele é muito popular entre alguns de seus colegas por filmar conteúdo para eles. Eu não aguentava mais, estava ficando louco, e quando minha irmã me disse que tipo de conteúdo era aquele. Eu fiquei enjoado. Tínhamos concordado que ela manteria sua modelagem com respeito, então por que ela estava fazendo isso? Todas as outras sessões eram apenas uma fachada para o que ela realmente estava fazendo? Até onde eu sabia, esse tipo de conteúdo tinha muito dinheiro envolvido. Mas nós não precisávamos de todo esse dinheiro. Claro, tivemos que cortar algumas coisas, mas ei, eu achava que estávamos felizes. Decidi visitar o homem e pedir que ele a demitisse. Ela falhou em ser transparente comigo e não pensou em como o que estava fazendo iria refletir em nossa família. Ela pelo menos poderia ter me dito que era isso que estava fazendo. Então fui ver o fotógrafo. Contei a ele sobre minha esposa e pedi que ele apenas parasse de filmá-la. O nome dele era Rafael, e ele tinha um estúdio muito impressionante. Seu trabalho parecia ser de bom gosto, mas eu não deixei que isso me enganasse. Rafael não parecia abalado com minhas palavras. Ele me disse que, embora filmasse esse tipo de coisa, o único trabalho de modelo que minha esposa fazia era modelagem de mãos, além de pequenas campanhas. Então ele me mostrou um portfólio do trabalho dela, e eu me senti muito estúpido. Me desculpei pelo que acusei e saí. Mas antes de sair, tive um momento de déjà vu. Pedi a Rafael para não contar para Maria, e ele jurou. Ele disse que recebia reclamações de maridos o tempo todo, então ele entendia minhas preocupações. O homem que me acompanhou até a saída me era familiar. Algo sobre o estúdio, ou era ele, me fez sentir como se estivesse vivendo algo novamente. Sacudi isso como nada. Três dias depois, minha esposa estava com pressa para o trabalho e deixou a bolsa no nosso quarto. Eu a peguei rapidamente e corri para fora antes que ela saísse da garagem para poder entregá-la a ela. Consegui alcançá-la a tempo e entregar a bolsa, mas quando voltei, pisei em algo na garagem. Peguei e vi que era um teste de gravidez positivo. Fiquei radiante. Finalmente, íamos ter um bebê. Corri para dentro e contei a minha mãe a boa notícia, mas pedi para ela ficar quieta porque minha esposa ainda não tinha me contado oficialmente o que estava esperando. Era incrível. Não é de se admirar que ela estivesse tendo essas oscilações de humor e me ignorado nos últimos dias. Eu queria compensar o quanto eu tinha sido tão desconfiado dela. Então, saí cedo do trabalho e decidi fazer o jantar para ela. Eu cozinho muito bem, se posso dizer isso de mim mesmo. Minha mãe me ensinou bem. Enviei uma mensagem perguntando a ela que horas ela ia chegar em casa, mas ela não recebeu. Verifiquei a conexão Wi-Fi, mas estava estável. Então vi que a foto de perfil dela estava em branco. Tentei ligar para ela, mas disseram que ela não estava disponível. Todas as suas redes sociais tinham desaparecido, e eu estava preocupado. Ela estava em um estado muito frágil, e não era a primeira vez que ela me bloqueou. Uma coisa simples poderia deixá-la fora de si, e então ela simplesmente desativava suas contas nas redes sociais até ver que estava bem. Naqueles dias, ela ia para a casa da mãe descansar. Não devo divulgar sua condição exata, mas ela sofre de um transtorno de personalidade. Ela conseguiu controlar isso por anos, mas alguns dias não são bons. Fiz o que costumo fazer quando isso acontece, e é verificar se ela chegou à casa da mãe. Sua mãe pelo menos poderia confirmar comigo se ela ainda estava respirando. Em modo de pânico liguei para a mãe dela. A mãe dela me disse que ela estava bem, mas só precisava de um tempo. Fiquei desanimado, animado com as notícias anteriores, mas me sentindo vazio porque ela não estava aqui. Talvez estivesse tendo segundas intenções sobre ter um bebê, e não quisesse que eu descobrisse. Subi as escadas pela primeira vez naquele dia e me deparei com o vazio. Ela tinha levado o espelho, a caixa de joias, o armário dela estava vazio. Não havia nenhuma peça de roupa deixada. Liguei para a enfermeira da minha mãe perguntando se ela sabia de algo, foi quando ela me entregou uma carta. A carta era a dela, dizia isso. John, eu te amo, mas não posso mais ficar aqui. Me sinto sufocada e preciso respirar. Não acho que esta vida é para mim. Não me procure. Finja que eu deixei de existir. Eu simplesmente não consigo mais fazer isso. Ah, Deus. Disse a enfermeira para sair, e então suquei a parede tão forte que meus nós dos dedos começaram a sangrar. Ela não deixou rastros quando saiu, levando meu bebê. Alguns dias depois, ouvi a notícia de que Rafael tinha fugido da cidade com uma mulher. Isso me fez pensar se o bebê era meu ou não. As partes piores, eu nunca saberei, e eu fiquei aqui nesta casa que enche o ar de vazio a cada dia. Minha mãe faleceu há alguns meses, e antes de morrer, ela me disse que o tempo me curaria. Mas já se passaram seis meses desde que ela se foi, me ignorou e não entrou em contato comigo. Ainda vou para o trabalho, volto para casa, e bebo até desmaiar. Não acho que tenho um problema com bebida, mas acho que estou deprimido. Não tenho mais ninguém no mundo, e ela está lá fora, feliz. Ainda não sei o que fiz para ela me trair, e me faço essas perguntas todos os dias. Às vezes, sinto que não deveria respeitar a escolha dela. Eu deveria dizer dane-se tudo e caçá-la como um caçador de recompensas. Quero que ela olhe nos meus olhos e me diga que acabou, e não com uma carta estúpida. Me sinto tão patético. Acho que o motivo de eu estar compartilhando tudo isso é para que alguém, qualquer um, saiba como estou me sentindo. Não abri para nenhum amigo ou família, e tenho medo de ser visto como fraco. Então, coloquei a máscara de ser indiferente na frente deles e eles não fazem perguntas. Também preciso perguntar, há alguma maneira, qualquer maneira de seguir em frente com a vida? Me sinto muito cansado, e simplesmente não sei o que fazer. A atualização Depois de compartilhar o que aconteceu com vocês, dormi melhor naquela noite. Na manhã seguinte, me senti um pouco mais leve. Comecei a limpar a casa e jogar fora de uma vez por todas as coisas dela. Na semana seguinte, saí para jogar golfe com um amigo. Fiz pequenas coisas nestes dois meses para retomar minha vida. Também comecei a frequentar sessões de terapias semanais. Elas abriram meus olhos para o fato de que talvez eu estivesse lidando com uma narcisista. Não vou entrar em detalhes sobre os estágios iniciais do nosso relacionamento, mas havia muito que deixei passar, muitas bandeiras vermelhas, só porque não queria perdê-la. Isso me faz pensar, meu amor por ela se transformou em obsessão? Tenho feito a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer, e isso é falar comigo mesmo de maneira brutalmente honesta. Através disso, aos poucos comecei a deixar a luz entrar novamente na minha vida. Realmente acredito que um dia ficarei bem. Quando li meu último post, percebi que não sinto mais aquela raiva e tristeza quando estava escrevendo, e está desaparecendo lentamente. Obrigado a todos pelos comentários e sugestões que me deram sobre como seguir em frente. Acho que consigo fazer isso. A atualização. Já se passou um ano desde meu último post. Tantas coisas boas aconteceram comigo desde aquele post. Parei de pensar nela e no que ela fez comigo, e logo pude voltar a viver. Meu trabalho melhorou e consegui uma transferência e até uma promoção. A área onde moro agora é muito tranquila, pequena, e aconchegante. Perfeita para mim e minha noiva. Sim. Meu casamento com Maria se dissolveu há mais de um ano. Não perdi nada para ela, felizmente, e seguimos nosso caminho. Não a vejo há mais de um ano e meio, mas estou convencido de que o filho que ela estava esperando não era meu. Por que mais ela fugiria com algum fotógrafo? De qualquer forma, a perdoei porque sou uma pessoa decente, e não porque ela merece. Bem, conheci minha atual noiva quando ela se envolveu em um acidente à beira da estrada. A pessoa que bateu no carro dela fugiu covardemente, e ela estava atrasada para uma reunião. Memorizei a placa do carro, minha memória é excelente, aliás. E então me aproximei dela e disse isso sem nem mesmo dizer oi. Ela olhou para mim como se eu estivesse louco, e estava prestes a começar a gritar por ajuda. Até que eu disse a ela que era a placa do carro da pessoa que bateu no dela e fugiu. Ela ficou muito grata a mim. Eu fiquei com ela enquanto ela ligava para a polícia e passava pelos procedimentos. Não sei o que me fez querer ficar ali e garantir que ela estivesse bem. Bem, ela me convidou para tomar um café depois, e o resto é história. Estou muito feliz nos dias de hoje. Acho que minha mãe estava certa. O tempo cura tudo mesmo. Me sinto muito mais jovem e não recorri aos meus maus hábitos há tanto tempo. Minha noiva e eu estamos esperando um bebê em breve, e estamos planejando um pequeno casamento com outras famílias e amigos. Amo meu trabalho e consegui avançar ainda mais no último ano. O problema vem com o fato de que tenho sonhado com Maria, e bem, é um pouco perturbador. Às vezes quando estou fora, acho que vejo um vislumbre dela, e isso me assusta. Às vezes, parece que estou tentando perseguir um fantasma. Os sonhos com ela não são nada agradáveis, mas sei que é melhor não procurá-la. Ela tomou sua decisão quando me deixou ao frio com suas perguntas. Nem mesmo enviou condolências quando minha mãe faleceu. Trabalhei muito para ter tudo o que tenho, não quero ou preciso dela na minha vida, para ser honesto. Mas, o que devo fazer para parar esses sonhos? Estou pensando em tomar comprimidos para dormir. Com comprimidos para dormir, quase nunca sonho. Quando falei com meu melhor amigo Peter sobre isso, ele me disse que, em sua opinião, sonhar com um ex significa que há algo não resolvido. Mas se há algo não resolvido, isso significa que tenho que procurá-la e descobrir o que é. Fico feliz por ter contado a Peter. Não preciso que ela invada minha vida e queime tudo o que toca como costumava fazer. Não cheguei aqui facilmente. A atualização Ela está de volta e vocês não vão acreditar no que ela está dizendo. Uau! Meu último post envelheceu muito mal, eu diria. Eu não a procurei, ela me encontrou. Troquei meu número, trabalho, e endereço, mas de alguma forma, ela ainda me encontrou como um inspetor bugiganga. Ela me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos, nem duas semanas depois que comecei a sonhar com ela. Não havia nada que eu queria dizer a ela, então a bloqueei. Ela ligou-ligou para meu telefone várias vezes, e Claire ficou muito desconfiada sobre por que eu estava recebendo tantas ligações. Tive que mentir para ela e dizer que acidentalmente me inscrevi para receber chamadas de telemarketing. Me senti mal quando, no dia seguinte, ela trocou nosso telefone porque queria que eu tivesse um pouco de paz. Peter me disse que talvez eu devesse contar a ela a história completa do que aconteceu e não apenas versões resumidas. Eu ouvi ele? Não. Eu nunca ouço Peter. Eu deveria ter ouvido porque Maria apareceu no local de trabalho da minha noiva com uma criança que ela diz ser minha. Eu estava no trabalho pensando em obter uma ordem de restrição contra Maria. Bem, falando no diabo, ele aparece batendo na porta. Claire me ligou, dizendo que uma mulher estava alegando ser minha esposa, que veio aqui com um menino que supostamente é meu filho, depois de todos esses anos. Uau! Ela tem um timing perfeito para arruinar minha vida pela segunda vez, não é mesmo? Eu a lamentei por ela e essa criança enterrada em minha mente. E então eles voltam a entrar na minha vida como se nada tivesse acontecido. Disse a Claire que falaria com ela mais tarde, e depois mandei uma mensagem para Maria perguntando se ela estava louca. Eu disse a ela para ficar longe da minha noiva, e ela disse que estava tentando chamar minha atenção, mas eu a estava ignorando. Ela achava que poderia simplesmente voltar à minha vida e eu a receberia de volta sem perguntas? Eu estava tremendo. Eu não sabia se a criança era minha, e ainda estou tentando processar tudo isso. Finalmente, tive coragem de dizer a ela que poderíamos nos encontrar e conversar no dia seguinte. Quando cheguei em casa, Claire estava furiosa, e com razão. Ela perguntou por que não contei a ela que tenho um filho, e por que ainda estava casado com Maria. Bem, eu estou casado com ela, não sei do que ela sabe, então não tive escolha senão ser brutalmente honesto. Entrar em detalhes sobre o que aconteceu, e pedir perdão. Claire me perdoou, dizendo que estaria lá para mim, não importa o que acontecesse, e eu não mereço esse tipo de lealdade. Sou apenas muito sortudo por tê-la na minha vida. Na manhã seguinte, me encontrei com Maria. Claire esperava no carro enquanto eu falava com ela, e vê-la pela primeira vez desde um ano e meio atrás foi definitivamente um choque para o meu sistema. Ela mudou, e muito. É honestamente difícil reconhecê-la. Ela era uma pessoa cheia de vida, energia, e paixão, mas a pessoa em pé na minha frente tinha 10 anos a mais, cheirava cigarros e ganhou alguns quilos. Ao lado dela estava um menino com olhos grandes e um corpo magrinho. Sentei-me sem falar com ela e pedi algo para beber. Então a cumprimentei. Ela começou a chorar do nada e disse que estava feliz em ver que eu estava bem, e me saindo melhor do que ela. Depois que ela me deixou, ela continuou a modelar para Rafael até a barriga começar a aparecer. Ela não teve escolha a não ser dizer a ele que estava grávida, mas ele queria que ela removesse o bebê. Ela não queria, então ele abandonou. Desde então, sua vida desabou rapidamente, e ela lutou para cuidar do bebê. E então ela me disse que queria ter nossa vida de volta. Só eu, ela e nosso filho. Como é? Eu tinha palavra idiota escrita na testa com marcador permanente? Disse a ela que segui em frente e que não a quero de volta. Então ela apelou para as grandes armas. Táticas de manipulação, como chorar e culpar sua saúde mental pelo que fez. Eu sabia que ela achava que ainda tinha poder sobre mim, como uma vez ela teve, mas não mais. Estar com ela era mentalmente cansativo e drenante. Não importa o quanto eu tentasse fazê-la feliz, ela nunca estava feliz. Ela me deixou uma bagunça quebrada, e agora ela quer terminar de me destruir. Eu disse a ela que não a quero de volta, mas ainda precisamos fazer um teste de DNA no menino. Quem sabe? Pode ser um truque dela para me trazer de volta para sua vida e arruiná-la. O menino parecia muito inocente e perdido, triste, e confuso quando olhou para mim. Tive que desviar o olhar porque me senti horrível. Ela sabia que isso me faria sentir assim. Ela sabia o quanto eu queria um filho. Me levantei e não pude mais fazer isso por um segundo sequer. E isso estava trazendo de volta memórias muito sombrias da minha vida, apenas sentado ali. E então ela me disse para não ousar sair. Ou ela se certificaria de que eu nunca mais visse meu filho. Parei. Não consegui olhar para ela ou para ninguém. Só senti que estava tremendo de raiva, medo, e muitas outras emoções. Então uma mão reconfortante estava no meu ombro, e vi que era Claire. Ela me disse que tudo ficaria bem. Ela se sentou e perguntou a Maria o que ela queria. Maria disse que queria dinheiro. Muito dinheiro para a pensão alimentícia do filho. Claire disse, ok, bem, então precisamos de um teste de DNA para provar que é o filho dele. Maria disse a ela para não se envolver porque ela era apenas uma segunda opção. Claire disse a ela que pelo menos verdadeiramente me amava, e não me machucou uma única vez. Rápido demais para eu nem poder fazer nada, Maria agarrou Claire e bateu a cabeça dela na mesa. Ela estava prestes a atravessar para o outro lado e terminar com ela, mas eu a segurei. Ela começou a gritar e tentar me atacar. Eu gritei para Claire pedir ajuda. Apesar da confusão, Claire e eu tivemos apenas alguns arranhões. O pequeno show de Maria lhe rendeu algumas horas na cadeia por agressão. Agradeço a Deus pelas câmeras de segurança. A criança foi colocada em um lar temporário enquanto isso, mas conseguiu uma ordem judicial para que pudéssemos fazer um teste de DNA. Bem, vamos receber os resultados em alguns dias, e eu não sei como me sentir. Claire diz que, aconteça o que acontecer, ainda me amará e aceitará a criança. Não sei como me sentir sobre essa criança se ligar a mim e a Maria pelo resto da minha vida. Sinto que não importa para onde eu vá no mundo, ela vai me seguir como uma nuvem de chuva escura. Eu não a amo mais. Vejo-a como a cobra que ela é. E estou com medo pela minha esposa e pelo meu filho ainda não nascido. Ela sempre tem tantos truques na manga que poderia fazer o que quisesse sair impune. Então agora tenho que planejar para o futuro, apenas para a nossa segurança. A atualização Ele não é meu filho. Eu não sabia como me sentir quando descobri. Foi uma confirmação do que eu suspeitava. Provavelmente era o filho de Rafael, que a abandonou assim que descobriu que ela estava grávida. Meu coração não se sentia bem sabendo que ela seria responsável por essa criança pelo resto da vida. Então, Clare e eu passamos por nossas acusações de agressão e perseguição. Nem foi tão difícil para o tribunal decidir que ela não merece a guarda total dessa criança. Ela esteve envolvida em muitas coisas suspeitas ao longo dos anos e ela está começando a sofrer as consequências disso. O tribunal fez uma avaliação completa dela e sentiu que ela precisava buscar ajuda. Caso contrário, ela é um perigo para si mesma e para a sociedade. Eu senti muita pena desse pobre menino. Aliás, seu nome é Bryce. Bryce, embora eu sentisse que deveria tê-lo deixado em paz e esquecido dele. Senti que esse verdadeiro pai pelo menos tem que reconhecê-lo. Minha noiva e eu acabamos de enviar mensagens para o pai dele pedindo para ver o filho dele. Vamos torcer para que ele responda. A atualização. Ele não respondeu por semanas depois de enviarmos a mensagem, embora tenhamos mantido contato com Bryce para garantir que ele estivesse em um lar seguro. Muitas vezes me pergunto se Maria não tivesse fugido, se eu o teria criado como meu próprio filho e nunca teria conhecido Claire, ou se ela eventualmente me deixaria e fugiria com um novo amante. Tentei analisar Maria, mas até hoje não sei o que ela pensa. Há sete anos, esse mistério era o que me atraía tanto para ela. Deveria ter lido os sinais de perigo, mas de certa forma, esse perigo me levou direto ao caminho de Claire, minha esposa. Claire e eu acabamos de nos casar, e estamos esperando até nosso bebê nascer antes de irmos para nossa lua de mel. Sinto que tivemos uma nova chance na vida, e as últimas semanas tem sido uma lua de mel em si. Mas essa lua de mel foi prejudicada pelas respostas de Rafael. Não foi nada do que eu estava esperando. Esperava raiva, silêncio ou até aceitação. Rafael nega ter sido pai de uma criança. Ele diz que fez uma vasectomia aos 20 anos de idade. A menos que seja algum tipo de milagre médico, essa criança não pode ser dele. Fiquei sem palavras, perguntando quem mais seria o pai da criança? Fui até suas redes sociais até um ano atrás. Vi a postagem onde ela estava presente e tentei ver com qual homem ela estava ligada naquela época. E então parei subitamente, pois havia um homem que se parecia um pouco com Rafael, mas mais jovem. Sua conta mostrava que ele era irmão mais novo de Rafael. Agora eu estava em frenesi, perto de descobrir alguma coisa. Qualquer coisa. Eu não sabia o que me impulsionou a encontrar o homem que gerou a criança. Talvez eu não queira que ele voltasse para a custódia dela, e eu não posso cuidar dele. Claire passou por muitas coisas, e simplesmente não posso pedir isso a ela. Então, fui até o perfil dele, e nada estava estranho até que, boom. Isso foi o que vi em uma das fotos. A abotoaduras. Da mesma marca que ela tinha em suas coisas há muito tempo atrás. Aquela que ela mentiu sobre ter recebido de presente depois me deu. Era a dele. Eu podia ver nos olhos que se pareciam com os de Bryce. Eu lhe enviei uma mensagem e disse que precisamos nos encontrar. Ele estava por perto e veio dirigindo assim que eu disse que tinha algo a ver com Maria. Assim que ele chegou, perguntou, o que ela fez agora? Como se ela tivesse causado caos e tumulto todos esses anos. Não posso ficar surpreso. Maria é uma tempestade que arruina tudo em seu caminho. Eu contei tudo o que aconteceu desde o início até este ponto. Conversamos por horas enquanto ele me contava tudo o que ela fez. Ele e seu irmão não se falavam mais por causa dela. Fiquei sem palavras com algumas coisas que ele me contou, e então o motivo pelo qual ele estava aqui, eu ainda tinha as abotoaduras por algum milagre. Eu queria jogá-las fora anos, mas uma vez fora de vista, eu esquecia delas. Mostrei a ele as abotoaduras e perguntei se eles dormiram juntos. Ele disse que sim. Então mostrei a ele a foto de Bryce e ele não protestou. Apenas a sentiu gravemente, como se estivesse aceitando. Eu estava entorpecido neste ponto. Cansado de sentir raiva, cansado de sentir traição e tristeza quando se trata dela. Ele me agradeceu por contar e então ele foi embora. Até onde sei, ele conseguiu a custódia de Bryce, e nunca mais ouvimos falar dele. Espero que este seja o último capítulo da saga de Maria. Não aguento mais tudo o que ela faz. A mãe de Maria ligou. Ela diz que foi libertada hoje e quer me ver. Eu não vou lá. Estou cansado. Cometi o erro de ser puxado de volta para sua teia de aranha porque queria salvá-la de si mesma. Agora tenho uma esposa e um filho para cuidar, e Maria é simplesmente meu passado. Sua mãe tem a coragem. Ela sabia o que estava acontecendo naquela época e deixou a filha me ignorar. Eu liguei para a mãe dela dia e noite nos primeiros dias até que sua mãe me bloqueou. Ela não me disse onde estava apenas para me livrar do meu sofrimento. Não me importa o que ela diga agora. Maria está ficando louca e percebe o que fez. Ela precisa perceber as consequências de suas ações. Eu já perdoei, e esta é minha vingança. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Maria acabou sem marido, sem emprego e sem seu filho, e ela não tem ninguém para culpar além de si mesma. Ela definitivamente é uma narcisista. Tenho certeza de que ela já sabia quem era o pai biológico de seu filho, mas ela foi até o autor porque ele foi o único que realmente foi gentil com ela. Mas acho que ela nunca esperou que o autor a rejeitaria e seguiria em frente com outra mulher, e isso finalmente a fez perder a cabeça. Fico feliz que o garoto acabou morando com o pai. Maria com certeza está mentalmente instável demais para cuidar de uma criança. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau. 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 Tchau.